Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, os Angelamentos Crochê, tá? E hoje nós vamos estar fazendo essa linda fofura, gente, essa ursinha aqui, olha, tá? Muito linda, tá? Vamos fazer ela todinha no passo a passo, tá bom? Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário aqui. E compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos. Bom, pessoal, e agora a gente vai costurar o bracinho aqui da nossa ursinha, tá? Eu já costurei aqui um pra adiantar, tá bom? Olha. Então, eu coloquei aqui, olha, bem alinhado com a orelhinha, tá? E eu vou colocar agora o outro do mesmo jeito. Aqui, ó, bem alinhado com a orelhinha, tá? Olha. E você tem que ver aqui também os bracinhos aqui, os dois, olha. Tá? Aí você olha direitinho, se você quiser, você também pode colocar o alfinete pra te ajudar, tá? Pro bracinho não mexer na hora da costura, tá bom? E aqui eu fiz assim, gente, eu pulei uma carreirinha, ó, essa carreira aqui, ó, aqui é onde a gente passou a costura, tá? Então, eu pulei uma carreirinha aqui do corpo e eu prendi o bracinho, costurei ele aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou pular aqui uma carreirinha do corpo e vou iniciar aqui a minha costura, tá? Então, vamos começar passando a agulha aqui, ó, pegando só um pontinho aqui do corpo. Vou pegar aqui um mais pra trás, pronto. Vou olhar aqui direitinho. Então, já peguei aqui o pontinho do corpo, vou passar aqui minha agulha. Gostou aqui, o estimento tá saindo, acho que não tem problema, porque eu vou empurrar aqui, ó, com a tesoura, tá? Empurro ele pra trás e ele vai entrar novamente aqui no corpinho. Então, agora eu volto com a minha agulha. Agora eu vou passar aqui, ó, pego aqui no bracinho. Coloco minha agulha aqui no mesmo pontinho onde está saindo o fio e vou sair aqui, ó, no pontinho do lado, tá? Vou passar aqui. Puxo bem aqui pra costura ir ficando firme, tá? E agora eu vou novamente... Agora eu vou aqui, ó, no bracinho, no pontinho do lado. Coloco novamente a minha agulha aqui onde está saindo o fio, no corpinho, né? E vou passar a minha agulha aqui, ó, saindo no pontinho do lado, tá? Coloco ela puxadinha. O estimento que tá saindo, eu vou empurrar ele, ó, com a ajuda aqui da minha tesoura. Coloco ele pra dentro novamente. Então, agora eu venho aqui no bracinho. Coloco novamente minha agulha aqui, ó, no corpinho. Aqui onde está saindo o fio, nesse ponto, né? Eu já acabei de passar. E coloco minha agulha aqui saindo o pontinho do lado, tá? Dou uma puxadinha. O enchimento tá saindo de novo. E eu volto a empurrar ele novamente. Então, agora eu volto aqui, ó, no bracinho. Vou aqui no corpinho. Vou pegar aqui novamente, passar minha agulha aqui, ó. Do mesmo jeito. Então, agora eu vou passar aqui no último pontinho do braço. Coloco minha agulha aqui, ó, nesse pontinho onde está saindo o fio. Coloco minha agulha aqui saindo o pontinho do lado, né? Vou passar aqui minha agulha, dou aquela puxadinha pra costura ficar firme, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, ele já costurou o bracinho. Agora eu vou esconder aqui o fio, tá? Então, agora eu vou aqui, ó, levanto o braço. Vou pegar aqui uma alcinha do ponto que esteja aqui do lado. Vou passar minha agulha aqui por baixo, tá? E antes de eu puxar o fio todo, vou passar ele aqui por dentro, pra me dar aqui o norzinho. Então, puxo bem, ó, deu o norzinho. Agora eu vou colocar minha agulha aqui, nesse pontinho que está bem do lado do meu norzinho, tá? Aí agora eu vou passar aqui o fio, saindo mais na frente. Quando eu puxo, o norzinho vai sumir, tá? Agora eu já posso cortar aqui o fio. Aqui eu vou empurrar essa pontinha pra dentro. E aqui, ó, no que estiver saindo, eu também empurro pra dentro, tá? Vou escondendo aí. Então, aqui já está pronto, olha, a costura dos bracinhos da nossa ursinha. Olha como tá aqui. Costura dos bracinhos. E agora vamos articular aqui, ó, as perninhas da nossa ursinha, tá? Então, uma, eu escondi o fio, tá bom? Eu peguei aqui o fio, olha, tava saindo aqui, né, da perninha. Aí eu fui passando aqui, ó, passei minha agulha assim, tá? Passei o fio, depois eu desci, escondendo o fio no meio da perninha, tá? Então, já escondi. E essa outra aqui, eu vou agora com você, a gente vai descer o fio até aqui na carreirinha de número dois, tá? Então, a gente vai fazer aqui, eu vou passar aqui, ó. Aqui é os pontos baixos que a gente fechou a perninha, né? Então, eu vou passar aqui, ó, nesse primeiro ponto. Agora, eu passo aqui no segundo ponto. Vou aqui no terceiro ponto. E agora, eu vou descer aqui pra carreirinha de número dois, tá? No caso, aqui é a segunda, contando de cima pra baixo, né? Então, eu vou pular aqui essa primeira, eu venho aqui, ó, desse jeito, tá? Olha, estou pulando aqui a primeira, coloco minha agulha aqui entre a primeira e a segunda, saindo aqui embaixo, desse jeito, tá? E agora, a gente vai iniciar aqui a articulação. Então, agora, a gente vai... Nós vamos fazer aqui, olha, entre a carreirinha de número sete e oito, tá? Se você não quiser articular, quiser só costurar, você pode costurar também. Aí, você costura aqui na mesma carreirinha, tá? Entre a sete e a oito, tá bom? Então, eu vou contar aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, aqui, nessa carreirinha aqui. Aí, agora, eu vou pegar um pontinho aqui, ó, vou ficar bem de baixo, alinhado aqui, ó, com o bracinho. Tá aqui o bracinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, alinhado com o bracinho, nesse ponto que tá bem abaixo aqui, tá? Então, eu vou passar minha agulha aqui, saindo aqui do outro lado, na mesma carreirinha, entre a sete e a oito. Então, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E aqui, bem no meio aqui, ó, onde aqui vai ser o bracinho, né? Deixa eu baixar aqui o bracinho, tá? Então, nesse pontinho aqui no meio, nesse pontinho bem aqui. Então, eu vou passar minha agulha, saindo aqui entre a sete e a oito, nessa carreirinha, né? Agora, eu vou puxar aqui, olha. Vou puxadinha, tá? Puxa pra ele ficar firme aqui, mas não puxa muito pra não ficar nada repuxado e não ficar feio aqui a perninha e nem também o corpinho dele aqui, da ursinha, no caso, né? Tá bom? Então, agora eu vou passar aqui na perninha. Nessa primeira aqui, a gente desceu duas carreirinhas. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou pular aqui duas carreirinhas e coloco a minha agulha, tá? Então, eu vou passar aqui a minha agulha. O estimento tá querendo sair. Vou empurrar aqui, ó. Escondi aqui o estimento na perninha, tá? E agora, eu vou aqui, ó. Vou pegar aqui um pontinho abaixo da perninha, tá? Vou passar aqui, ó. Desse lado aqui também. Eu vou pegar um pontinho abaixo aqui, tá? Vou passar aqui a minha agulha. Vou puxar aqui, ó. Vou colocar aqui no mesmo pontinho. E vou sair aqui do outro lado. Nesse mesmo pontinho onde tá aqui eu tô vendo o fio, onde eu passei o fio, tá? Se você quiser fazer com a agulha de boneca, aquela agulha maior, pode fazer até melhor, tá? Então, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Então, aqui, novamente, eu venho aqui na perninha. Passo aqui no mesmo pontinho onde eu passei. Aqui eu vou descer um pontinho abaixo, olha. De onde eu passei o meu fio aqui. O enchimento, novamente, tá? Querendo sair, mas eu vou empurrar ele aqui pra dentro da perninha, tá? Então, agora, eu vou passar aqui, novamente, no mesmo pontinho onde eu passei, tá? Saindo aqui, onde eu também já passei, no mesmo ponto. Tá aqui minha agulha saindo. Sempre dando aquela puxadinha, tá? Pra ficar firme aqui, não puxar muito, tá bom? Pronto, agora, gente, eu vou só esconder aqui, ó. O meu fio aqui embaixo dessa, da perninha aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui que saiu a agulha. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Vou aqui no pontinho do lado. Pego só uma alcinha do ponto, olha. Eu passo minha agulha. Passar aqui o fio por baixo. Antes de eu puxar o fio todo, faço minha agulha, novamente, aqui, por baixo. E aqui, eu vou dar um nozinho. Apertar bem aqui, o nozinho. E agora, eu vou colocar aqui no pontinho, bem do lado. Mas, eu vou colocar a minha agulha aqui primeiro. Saiu da agulha o meu fio. Coloco aqui, novamente. Então, agora, eu já dei o nozinho, né? Vou aqui no pontinho do lado, onde está o nozinho. E agora, eu vou entrar aqui no pontinho do lado, saindo mais embaixo. Agora, é só esconder o fio. Deixa eu colocar aqui, saindo pra trás. Pronto, agora, é só cortar aqui o fio, tá? Então, aqui, o nosso ursinho está articulado aqui, olha. As perninhas, tá? Então, agora, ele vai ficar sentadinho, olha. Tá sentadinho sozinho, gente, olha. Tá? Nossa ursinha. Sentadinha sozinha, olha. Aqui ela, tá? Então, ela senta sozinha agora, porque a gente fez a articulação nas perninhas, tá? Então, agora, a gente vai... Vamos agora bordar aqui, olha. Os olhinhos dela, tá? Vamos bordar. Eu vou colocar o fio branco na agulha. Eu vou começar com o branco, tá? Vou colocar aqui na agulha e já volto com você pra gente iniciar aqui os detalhes do olhinho, tá bom? Bom, gente. E agora, nós vamos iniciar os bordados, né? Como eu falei. E, como você pode ver, aqui já está toda bordadinha. Mas, é porque eu bordei aqui, eu ia iniciar, né? A gente ia iniciar pela parte branca. E eu não encontrei o vídeo que eu já bordei aqui da parte branca. Então, eu vou explicar pra você como eu fiz aqui. Coloquei, como eu passei aqui o fio nessa parte branca, tá? Vou explicar só esse detalhe e os outros eu continuo ensinando direitinho, tá bom? Então, aí você vai passar a agulha por aqui, vai sair aqui, ó, no cantinho do olho. Cantinho aqui, ó, bem de lado do olhinho, bem no meio aqui, ó, do olhinho, tá? Aí você vai sair com a agulha que passa pra cá. Aí você vai colocar a agulha aqui. Aqui é o pontinho bem abaixo do olho, tá bom? E vai repetir aqui do outro lado do mesmo jeito. Então, você vai sair com a sua agulha aqui embaixo, bem abaixo do olhinho aqui, ó. Tá? No meio do olhinho. Aqui no cantinho, no pontinho bem do lado do olho também. Sendo aqui, ó, bem no meio, de ladinho, tá bom? E você vai passar o fio branco, tá? Olha, vai ficar assim o olhinho da sua ursinha, tá bom? Então, agora, depois que você passar aí o fio branco, você agora vai trocar de fio, tá bom? Então, agora você vai colocar o fio preto na sua agulha. Pronto, já coloquei aqui o fio preto na agulha. Então, agora a gente vai continuar aqui bordando os olhinhos da nossa ursinha. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar minha agulhinha aqui de lado, qualquer pontinho, tá? Vou sair com a minha agulha aqui, ó, em cima do olhinho, um pontinho bem acima, no meio, tá? Vou passar aqui. Eu não vou puxar o fio todo. Vou voltar aqui um pouquinho pro enchimento, voltar pra dentro aqui da cabecinha, tá? Agora, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse pontinho aqui embaixo. Um pouquinho abaixo desse, de onde tá o fio branco, tem um pontinho aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, vai ficar assim, tá? E aqui eu já vou sair na parte de cima, pra gente fazer aqui as sobrancelhas. Vou passar aqui. Então, aqui, olha, eu vou, eu subi aqui, pulei uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Então, agora eu vou pular uma, dois, três pontinhos aqui, olha. Coloco minha agulha aqui. E vou aqui na mesma carreirinha, vou pular aqui dez pontos baixos, tá? Vou pular dez pontinhos aqui, ó, de uma sobrancelha pra outra, tá? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou pular um, dois, três pontinhos. Coloco minha agulha, e agora eu vou vir aqui na parte do olhinho. Vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse ponto que está bem aqui, ó, o meio aqui do olhinho. Então, vai sair aqui, ó, acima do olho, bem em cima do olho, tá? Bem no meio do olhinho. Eu vou molhar logo aqui, ó, como ficou as sobrancelhas, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho abaixo, igual eu fiz aqui desse lado, tá? E agora eu vou colocar minha agulha aqui. Vou sair aqui em cima. Aí, não puxa muito, tá? Pra não ficar repuxado. Depois eu vou ver, ajeitar aqui esses fios, o restimento, né, que tá saindo. Vou empurrar pra dentro, ou então cortar, tá? Pra tirar isso aqui, né? Que não pode ficar. Então, agora minha agulha saiu aqui em cima. Coloco aqui novamente no mesmo pontinho. Onde saiu minha agulha, tá? E vou sair agora com ela aqui, onde eu iniciei. Nesse mesmo ponto. Do ladinho do fio preto, tá? Então, eu vou ajeitar aqui em cima, olha. Então, agora eu vou dar aqui dois nozinhos no meu fio. Agora eu vou cortar aqui o fio. Vou empurrar aqui, escondendo dentro do rostinho, tá? Então, aqui já está bordado as sobrancelhas. E aqui o detalhe aqui, ó. Do olhinho da nossa ursinha aqui, ó. Tá? E agora vamos fazer aqui o detalhe daqui do focinho, tá? Então, vou colocar minha agulhinha aqui de lado. Vou sair aqui embaixo, bem embaixo do focinho. Aqui tá o anel mágico e eu tô aqui numa carreirinha abaixo. Do anel mágico, né? Então, vou passar aqui minha agulha, não puxo o fio todo, tá? Vou aqui em cima, bem aqui na pontinha do focinho. Vou passar minha agulha aqui, tá? Saindo com ela aqui onde eu iniciei, aqui nesse pontinho aqui, ó. Vou passar aqui. Você ajeita aí, olha. Então, já passei aqui, ó, o fio. Então, agora eu vou dar aqui dois nozinhos no meu fio, tá? Esse fio que eu estou utilizando é o fio amigurumi soft, tá? Mas, pode ser o fio amigurumi também ou outro fio qualquer que você queira utilizar, tá bom? Então, agora eu vou cortar aqui, ó. E vou empurrar aqui pra dentro. Então, aqui já está pronto, olha. Fizemos aqui o detalhe. O olhinho também já está ok, sobrancelhas, tá? E agora, vamos dar início ao rabinho da nossa ursinha, né? Então, a gente vai iniciar fazendo aqui, dando um norzinho, tá? No fio. Vou dar aqui, ó, um norzinho. Agora, eu vou fazer aqui uma e duas correntinhas, tá? Vou pular a primeira, vou na segunda. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Agora, eu vou novamente aqui, ó. Faço outro ponto baixo, dois, na mesma correntinha, tá? Faço mais outro, três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos, tá? Então, essa aqui foi a primeira carreirinha. Fiquei aqui com seis pontos baixos. Agora, eu vou aqui na primeira... Esse primeiro ponto baixo que eu fiz... E vou fazer aqui, olha. Um ponto baixo aqui, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois, né? Então, agora, eu vou colocar aqui o marcador, tá? E a carreirinha de número dois, ela vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, eu vou fazer dois pontos baixos aqui pra cada pontinho de base. Eu já fiz um, vou fazer outro aqui no mesmo, olha. Então, agora, eu vou no próximo. Vou fazer novamente mais dois pontos baixos juntos. Então, aqui eu já fiz dois aumentos. Vou no próximo. Fazer aqui mais outro aumento. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. E aqui, eu vou ficar no total de seis aumentos, tá? E agora, a gente finalizou a carreirinha de número dois. E nessa carreirinha, agora, a gente ficou aqui com doze pontos baixos aqui, tá? Agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui dessa carreirinha, essa é a três, né? Vou fazer a três, a quatro e a cinco. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? E agora, eu vou cortar o fio, deixando um tamanho bom pra me costurar o focinho. O focinho não, o rabinho, tá? Então, agora, eu vou puxar aqui, olha. Puxo bem, que é pra ficar aqui bem presinho, tá? Então, agora, eu vou colocar aqui o fio na agulha. Eu já volto pra gente iniciar a costura. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. Então, agora, a gente vai iniciar aqui a costura, tá? Agora, no início, eu não vou colocar enchimento agora, não. Quando eu estiver finalizando aqui a costura, é que eu vou colocar o enchimento, tá bom? Então, a gente vai iniciar, vou pegar aqui a ursinha, vou colocar aqui de lado, no caso de costura, né? E eu vou costurar aqui, olha, o rabinho. Eu vou vê-la aqui, ó. Vou colocar ela sentada aqui. E agora, eu vou ver onde é que eu vou costurar direitinho. Porque esse rabinho aqui, ó, no momento, ela fica sozinha, sentadinha aqui sozinha, né? Ela segura, peraí. Então, ela fica sentada sozinha, tá? Mas, eu quero colocar o rabinho aqui de uma forma que ele também ajude a segurar ela sentada, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou posicionar aqui. Então, eu vou costurar aqui, deixa eu ajeitar aqui, ó. Vai ser nessa carreira aqui, olha. Vou tá pegando, deixa eu ver aqui, onde a gente iniciou, né? Então, aqui eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco. Entre as cinco e as seis, carreirinha de número cinco e seis, né? Vou passar aqui uma costura, né? Aí, eu vou pular, vou prender aqui, pular três carreirinhas e vou passar aqui nessa outra, tá bom? Então, como é que a gente vai iniciar? A gente vai costurar aqui, em volta aqui do rabinho. Você vai pegando aqui, ó. Cadê a pontinha? Pronto. Ó, meu fio tá saindo já do rabinho, então, eu vou aqui no corpinho, tá? Passo aqui, ó, no corpinho. Passo aqui o fio. E vou passando aqui, olha, vou pegando. O enchimento tá querendo sair. Eu venho aqui com a tesoura, coloco ele pra dentro. E assim a gente vai fazendo. Vamos costurando aqui em volta, tá? Do rabinho, né? Então, agora, eu vou pegar aqui, ó, no... No rabinho aqui, ó. Peguei aqui o pontinho do lado, de onde tá passando o meu fio. Dou aquela puxadinha. Coloco aqui, ó, no corpinho, no pontinho onde saiu o meu fio. Coloco a agulha saindo aqui no pontinho do lado, tá? Dou aquela puxadinha. Depois eu vou ajeitar aqui o enchimento que quer sair, tá bom? Então, eu venho aqui novamente no rabinho, né? No pontinho do lado. Vou passando. Então, aqui eu já peguei dois pontinhos. Ainda vou pegar no outro aqui. Agora, eu vou costurar aqui, ó. Vou colocar minha agulha nesse pontinho aqui do corpo, onde está saindo o fio. Onde eu já passei, né? E vou aqui no pontinho, no caso, vou sair aqui no pontinho do lado, olha. Meu fio saiu da agulha. Deixa eu colocar logo aqui na agulha. Pronto, já coloquei. Agora, eu vou colocar aqui no corpinho, saindo no pontinho do lado. Agora, eu vou virar aqui o ursinho. Vou aqui, ó. Pontinho do lado. Dá aquela puxadinha, tá? Tá? Então, vou puxadinha, eu vou aqui, ó, no... Focinho. Focinho não, gente. No rabinho, tá? Então, agora eu vou descer aqui, olha. Olha. Agora, eu vou aqui, ó, no rabinho, mais uma vez. Vou virando ele aqui. E assim, eu vou fazendo. Eu vou girando ele, vou costurando. Aqui, eu pego no corpinho. Pontinho do lado. Vou virar ele mais um pouquinho aqui. Vou passando. E assim, eu vou misturando. Já tô chegando aqui, ó. O espacinho já tá pequeno, chegando perto. Então, agora eu vou colocar o enchimento aqui, tá? E eu já volto pra gente finalizar aqui o rabinho. Pronto. Já coloquei aqui o enchimento. E agora, a gente vai continuar aqui a nossa costura. Vou passar aqui, ó, no corpinho. Pego aqui, ó, no rabinho. E assim, eu vou costurando. E assim, eu vou costurando. Agora, eu vou chegando aqui, ó. No último pontinho. Já passei aqui no último aqui em cima. Peguei aqui no último embaixo. E aqui, o outro, a gente iniciou, né? Eu iniciei, no caso. Então, aqui eu já finalizei aqui. Então, agora eu vou aqui, ó. Aqui o enchimento no meio. Vou tirar aqui. Vou aqui, ó, nesse pontinho aqui do lado, tá? Vou passar aqui o fio. Não vou passar tudo. Agora eu passo novamente por dentro. Pra gente dar o nozinho, tá? Eu vou puxar aqui, ó. Ajeitar. Pra ficar o nozinho aqui, ó. Bem. Tá? E agora eu coloco aqui no pontinho, bem do lado mesmo. Onde eu dei o nozinho. Vou sair aqui mais na frente. E o nozinho some, tá bom? Então, aqui eu já posso até cortar agora o fio. Então, eu corto aqui. A pontinho eu vou empurrar. O enchimento também tá querendo sair boa também. Se conto, né? Então, tá pronto. Já está aqui, olha, o rabinho bem. E agora vamos dar início ao lacinho da nossa ursinha, tá? Então, eu vou utilizar agora nesse momento o fio Amigurumi Soft, tá? Mas você pode utilizar o fio que você quiser. O fio que você preferir, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar fazendo o anel mágico, tá? Então, eu vou dar aqui duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo aqui do primeiro fio. Vou pegar o segundo. Trago aqui por baixo. Dou uma viradinha, pego o fio aqui, trago passando por dentro. Então, aqui tá feito o anel mágico, né? Então, aqui dentro do anel mágico, a gente vai trabalhar em pontos altos, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Aqui já equivale a um ponto alto. Vou dar a laçada, vou aqui, ó, dentro do anel mágico, faço com um ponto alto. Isso aqui, mais outro. Então, eu fiz dois. Como as correntinhas já equivalem a um ponto alto, então, aqui eu tenho três pontos altos, tá? Vou fazer mais outro. Então, agora eu fiquei com quatro. E agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui dentro do anel mágico, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Vou fazer aqui pontos altos novamente. Fiz um, dois. Contando com as correntinhas, eu fiquei agora com três, né? Vou fazer mais outro. Quatro. E agora eu faço novamente. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro do anel mágico. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou cortar aqui o fio que eu estou trabalhando. Deixa um pedacinho aqui, ó, de fio, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. Puxo bem, que é pra ficar bem presinho aqui. Agora, eu vou puxar o fio do anel mágico, tá? Olha, eu vou puxar. Puxo bem, que é pra formar aqui o lacinho mesmo. Tá? Então, aqui a gente tem duas pontas de fio, né? Então, eu vou pegar aqui esse maior e vou dar voltas aqui. Bem no meio do lacinho, tá? Vou dar aqui várias voltas. Aí, você vai dando as voltinhas e vai observando aí, pra ele continuar no meio aqui, ó. Ficar no meio, né? Então, agora, eu vou... Ó, chegando aqui atrás, eu vou dar aqui o nozinho, tá? Vou dar aqui o nó. Aperto bem. Vou dar mais outro nozinho aqui. Então, agora, aqui está o meu lacinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Com essas pontinhas aqui de fio, eu vou prender na ursinha, tá? Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. Então, agora, a gente vai prender na nossa ursinha, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Olha, eu vou colocar aqui, eu vou prender aqui na orelhinha, tá? Aí, você vê se você quer só uma, um lacinho e uma orelhinha. Ou se você pode também colocar um lacinho de um lado e outro do outro, tá bom? Então, a gente vai prender aqui. Eu vou colocar esse aqui mesmo e esse pequenininho mesmo, tá? Mas, se você preferir, como eu falei, você pode fazer o maior. Apenas trocando o fio, né? Tá? Utilizando o fio mais grosso, o lacinho vai ficar maior, tá bom? Então, vamos lá. Já está aqui o fio na agulha, eu vou passar aqui, ó. Vou pegar aqui um pontinho aqui da orelha. Aí, você vai prender de uma forma que fique o lacinho de frente, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, por baixo. Aqui, de onde eu dei essas voltinhas, né? Desses fios que eu dei as a volta. Então, eu vou passar aqui embaixo, tá? Passo aqui, ó. Então, aqui já está preso. Aqui, eu vou fazer o quê? Eu dou outro norzinho aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um norzinho aqui. Dá mais outro pra ficar bem seguro. Pronto. E agora, eu vou sair com o fio. Vou colocar ele aqui na orelhinha. E saio com ele escondendo aqui na parte. Coloco aqui, ó. Então, meu fio agora, minha agulha está, ó. Dentro da orelhinha, minha agulha, tá? E não está aparecendo nem do lado, nem do outro. Então, eu vou sair com ela aqui na frente. Tá? E agora sim, eu posso cortar aqui, ó. O fio. Aí, eu vou ajeitar aqui. O fio sumiu a pontinha. Não está mostrando, tá? E depois, você pode dar um pouquinho... Colocar um pinguinho de cola aqui. Colar aqui também. Que ajuda a fixar também, tá? Então, agora eu vou colocar essa pontinha de fio aqui na minha agulha. Tá? Pra gente prender aqui essa outra pontinha. Vou colocar aqui e já volto. Entrou já. Pronto. Já coloquei aqui. Então, agora eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar aqui no mesmo. Aqui já está bem preso, né? Não tem perigo de soltar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou passar aqui pelo mesmo lugarzinho que eu passei. Então, está aqui entre... No meio da orelhinha, tá? Não está saindo nem do um lado, nem do outro. Eu vou sair aqui na ponta, aqui do outro lado, olha. Desse lado não dá pra ver, nem aqui, tá bom? Então, aqui foi somente pra esconder o fio, né? Então, agora eu já posso cortar. O fio está escondido e a orelhinha está bem presinha aqui, ó. Então, se você preferir, você também quiser colocar um pouquinho de cola aqui, tá? Fica bom também, porque é mais segurança, né? Tá bom? Mas assim também já está seguro, tá? Então, aqui, olha como ficou a nossa ursinha com esse lacinho na cabeça, tá? Bom, gente, aqui está a nossa ursinha. Olha como ela está linda agora com esse lacinho aqui, tá? Então, se você preferir, você pode estar colocando dois, um do lado, outro do outro, né? Ou então, você pode estar colocando um maior também. Também fica muito bonito o lacinho maior, tá? Então, ela agora já está prontinha, finalizada aqui, gente. Olha aqui. Ela descosta, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa linha de hoje. Olha como ficou a nossa linda ursinha agora finalizada, né? Então, essa foi a nossa linha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa linda ursinha. Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá? Comenta aqui embaixo, tá bom? E compartilha o vídeo com as amigas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.